Olá pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e estou aqui para trazer para vocês hoje várias opções de kits para revenda. Mas antes quero saber, você que está por aqui, de onde você conheceu a Ascona? Já deixa aqui para mim. De onde você conheceu? Que eu estou curiosa para saber. Tem muita gente nova chegando por aqui. Então todo mundo que está chegando novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sempre uso no feminino porque aqui tem muito mais mulher do que homem. Pelas estatísticas, a gente tem só 4% de homens e o restante é mulher. Então como a gente já está dominando esse Instagram, eu sempre falo no feminino, né? Vou esperar o pessoal dar uma entradinha aqui. Enquanto isso, eu vou deixar algumas informações. Primeiro é que todos os kits que a gente vai mostrar no vídeo hoje são kits de inverno, tá? E são kits voltados para quem revende porque tem numerações sortidas. E você pode comprar esses kits tanto nas lojas físicas quanto também pelo nosso site que eu vou deixar aqui na tela para você. O site é oascona.com.br E lá você pode comprar e a gente envia para qualquer lugar do Brasil, tá? Você pode comprar, a gente envia para São Paulo, envia para outros estados. E tem várias opções de frete para você consultar lá. Desde os fretes variáveis, que geralmente são dos Correios, Pax, Redex, quanto também opções de frete fixo, tá? O frete fixo aqui para São Paulo é de R$60,00. Você pode comprar lá no site. E ele abrange pedidos até 25kg. E se você for comprar um pedido menor, também tem a opção de frete variável. E para os demais estados também tem várias opções lá no nosso site, tá? Algumas pessoas já que estão entrando aí no vídeo. Me contem de onde vocês nos conhecem, para a gente ficar sabendo, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês os kits para revenda. De segunda a quinta a gente sempre mostra opções para quem é revendedor. E na sexta-feira a gente sempre tem vídeos de ofertas de peças avulsas, tá? Todos esses kits aqui você pode comprar no site ou nas lojas. Os nossos endereços estão aqui no perfil. E aí, se você quiser comprar também para entrega e excursão, é possível, tá bom? Vou começar mostrando alguns dos lançamentos do dia. Começando com esse vestidinho manga longa numeração 1, 2 e 3 da Elian. São vestidos super fofos, tá? Aqui na via do kit, eu vou falar porque tem bastante gente nova hoje também. Aqui sempre vai vir na descrição qual é o tipo de produto. Então, é vestido manga longa da coleção de inverno. Aqui vem a numeração, então no caso do 1 ao 3. A referência, que é a parte que eu sempre mostro com detalhe, é onde você tira print e com esse código numérico aqui, você consegue colocar lá no campo de busca do site e encontrar esse produto, tá? Cada peça no kit sempre vai ter o valor unitário aqui. Então, cada vestido sai R$25. O kit vem com nove vestidos. Aqui vem o valor total do kit. Aqui embaixo sempre vai vir o logo das marcas que estão nesse kit. Então, no caso desse kit aqui é só a Elian. E aqui embaixo você vai ter a grade por tamanhos, tá? A gente fala que esses kits aqui com a bordinha azul são kits pra revenda. Por quê? Porque ele vai ter tamanhos variados. Então, ele vai vir 3 peças no 1, 3 peças no 2 e 3 peças no tamanho 3, tá? Então, é voltado pra quem revende, até porque nessas numerações 3 peças por tamanho pode repetir o modelinho. Então, não é interessante pra quem compra pra uso. Mas se você quer comprar pra uso pessoal, no nosso site também tem a opção de kits de tamanho único. Que são como esse daqui, por exemplo, ó. Eles têm a bordinha verde, tá? Então, esse daqui, deixa eu mostrar. Ó, ele tem a bordinha verde. E aí sempre vai vir aqui sinalizado o tamanho, a referência. As marcas que tem. Esse daqui é um tamanho 10 menina. Ele tem 8 conjuntos no tamanho 10. Aqui a gente tem, por exemplo, calça de moletom também, tá? Kit de tamanho único. Então, esses kits de tamanho único só tem a disposição pra venda em loja física. Aqui na loja da Maria Marculina, que é essa loja do vídeo. Ou então, no site, tá? Nas demais lojas a gente não tem esses kits de tamanho único, certo? Então, só vou deixar novamente a referência do kit. A gente tava mostrando dos vestidos. E daí já vou mostrar pra vocês as peças, tá bom? Então, tá aqui a referência do kit. E olha só, os vestidinhos, tem alguns que vêm com bolerinho, como esse daqui. Ele é regatinho, ó. E vem com o bolero todo flanelado. Tanto o bolero quanto o vestido, tá? Bem quentinho. A gente tem aqui, ó. Mais uma opção. Agora de vestido, só que é de meia estação, tá? E a gente tem esse outro fofo também. Deixa eu ver, esse aqui é meia estação. E vem com a calcinha. Olha que graça, gente. Super fofa, né? Então, aí você já leva o conjuntinho com duas peças. Então, aí os vestidos, ó. Estão saindo por R$25,00. E a referência tá aqui. É só printar e comprar pelo site, tá bom? A gente tem kit de todas as numerações. Estão perguntando aqui? Então, a gente tem aqui na loja, por exemplo, ó. Kits do PEL16. A gente tem kit adulto, kit de tamanho único. Tanto verão quanto inverno. Aí pode olhar lá no site e conferir todas as opções. Lembrando que sempre que a gente mostra nos vídeos, são os lançamentos, tá? Então, aí, conforme vão indo os dias, todos os dias saem bastante lançamentos. Hoje são seis, oito kits novos, tá? Mas todo dia sai lançamento de kit pra vocês. Chegou as máscaras? Ainda não. Estamos aguardando as máscaras da Lu, que vão chegar. Olha só. Próximo kit, legging feminina, sem estampa, legging lisa, tá? Essas aqui todas são mauve. Numeração 1, 2 e 3. Tá saindo 14,70 cada legging. E a referência tá aqui pra vocês printarem, tá? São 15 leggings da numeração 1, 2 e 3. Todas elas, ó, são cores mais neutras, tá? Então, aqui a gente tem preto. Tem esse aqui que no vídeo ele tá mais pra cara de rosa, mas ele é um uva, um vinho. E aqui a gente tem o cinza. E dentro do kit também tem outras opções de cores. Tem azul marinho. Mas ele predomina bem nas cores mais neutras, tá bom? Ele tá saindo, então, 14,70. E aqui tá a referência do kit, tá? Se eu passei... Pega aqui pra mim. Se passou batido alguma pergunta, pode deixar aí eu mandar no direct depois que a gente responde todo mundo, tá? Olha só. Mais um kit agora. Numeração 4, 6 e 8. Se você quiser comprar pra uso pessoal, também tem esses kits pra tamanho único no site, tá? Tá saindo 19,80. Desculpa. 15 leggings flaneladas. Todas elas são da marca Elian. A referência tá aqui pra vocês. E elas são todas estampadinhas. Tem 5 pecinhas por tamanho. 5 no 4, 5 no tamanho 6 e 5 no tamanho 8. Aqui a gente tem exemplo de algumas delas. E todas elas são flaneladinhas, tá? Vou pôr bem de pertinho pra vocês verem a felpa, tá vendo? É bem quentinho mesmo, tá? Eu já levei várias pra minha filha porque eu não aguento. Eu sou dessas, ó. E é bem variado em cores e estampas, tá bom? Pra você ter várias opções aí na sua loja. Então, novamente, a referência aqui e o valor 19,80, tá? Aí a gente tem opções. Pode pegar esse que eu vou mostrar último de menina e depois eu vou mostrar opções masculinas pra vocês. Conjunto de menina numeração 4 a 8, uma opção super bacana. Esse daqui tá saindo 36 e 20. Vem com 6 conjuntos nos tamanhos 4, 6 e 8, tá? Duas peças por tamanho. A gente tem kit de vários tamanhos. Os menores saem com 5 ou 6 peças, que é pra quem quer fazer uma reposição pontual, tá? Então, eu vou deixar novamente aqui a referência e vou mostrar pra vocês. Olha só. Aqui, então, a gente tem calça de moletom reta e a blusa, que é um moletom fechado. Ambos são flaneladinhos. A gente tem aqui, ó, mais opção de calça de moletom e blusa. O conjunto completo sai por 36 e 20 e é da Malve, tá? Marca de primeira qualidade pra vocês. Aqui nas contas, você só vai encontrar produtos de primeira qualidade. Não vai ter coisa meia boca, não, tá? Olha só. Então, aí, algumas opções. Tá saindo 36 e 20, totalizando 6 conjuntinhos e a referência tá aqui pra vocês. Certo? Próxima opção. Um kit que estava em falta e está chegando novamente. Numeração 4 a 8, menino, tá? Aqui tá a referência do kit. O valor do conjunto é 38,50. E nesse caso aqui, o conjunto vem com opções de moletom e opções de meia estação. Eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, tem conjunto também aberto, tá? Com zíper. Olha só. Então, a gente tem aqui calça de moletom com punho. E esse daqui é um de personagem licenciado, que é do PJ Masks. Tá? Então, tem a estampa dos personagens aqui. A gente tem, ó, da Malve, opção de calça reta e a jaqueta aberta, tá? E aqui, mais uma opção de... Pega pra mim, Sante. Tira esse amarelinho, que eu quero mostrar o de meia estação também. Olha só. Aqui a gente tem calça de moletom reta. E aí, a blusa de moletom. É um blusão fechado sem capuz. E eu vou mostrar pra vocês que também tem a opção de meia estação, que vem com a calça de moletom, tá? Essa calça tem até um bolsinho aqui na lateral com punho. E a gente tem a camiseta, que é de cóton, a camiseta meia estação. Então, esse kit é bem variado aí pra quem quer ter um pouquinho de cada opção, tá? Tá saindo R$38,50. E aqui tá a referência do kit pra vocês, então. Vai com oito conjuntos do tamanho 4 a 8 da Malve, tá? Pode pegar essas peças aqui? Ó. Deixa eu tirar umas dúvidas antes de responder a próxima... Ah, de passar pro próximo. Tem kit de calça moletom feminino adulto? Tem de tamanho único no site, tá? E também tem de grade. Tem conjunto assim no tamanho único 10? Tamanho único 10 também tem no nosso site, tá? Nos tamanhos únicos a gente tem do P ao 14, inverno e verão. Conjuntos, kit de conjunto. Do P de bebê até o tamanho 14 anos. Tem os kits tanto de inverno quanto de verão. E a gente tem opções de peças avulsas. Então, se você quer comprar só camiseta, só vestido, só calça de moletom, só legging estampada, também tem essa opção. Tá bom? Aí dá uma conferida lá no site. Se vocês não encontrarem, sempre no site tem o botãozinho do WhatsApp. Clica lá e fala com o nosso suporte. Eu conversei com as meninas, tava na faixa de umas 150 mensagens não lidas. Porque hoje teve divulgação com a Tiane do Raço dos Femininos. Inclusive, se você veio pela Tiane, fala aqui pra mim no vídeo. Então, por isso que a demanda tá um pouquinho maior. Mas a gente responde todo mundo, tá? Amanhã já tá todo mundo zerado e respondido. Fiquem tranquilas. E no direct também a gente tá respondendo todo mundo, tá bom? Vamos lá, então. Próxima opção. Conjunto masculino. Ontem estavam me pedindo a Lacazoo. Esse kit tem um mix de Malve. Ele e a Lacazoo, tá? Três peças no 1. Quatro peças no 2. E três peças no tamanho 3. Tá saindo R$38,90. Dez conjuntos. Posso comprar só um kit? Pode. O nosso mínimo é de um kit, tá? Todos esses kits aqui, eles já saem com preço de atacado. Você não precisa comprar muita coisa. Você quer comprar um kit só? Pode. Você quer comprar com CPF ou CNPJ? Pode também. Não tenha exigência de CNPJ. A gente aceita cartão. No site aceita boleto e Pix. E nas lojas físicas, cartão de crédito, débito, dinheiro ou Pix. Também. Tá bom? Vamos lá. Podemos fazer o kit? Não. Os kits já estão fechadinhos. Eu não queria te mostrar, mas eu já te mostrei umas três vezes. Sem querer, querendo. Olha só. Os kits já vêm fechadinhos e pré-determinados pela loja. Então, esse daqui, por exemplo, R$38,90. Dez conjuntos. Aqui o valor total do kit. A referência é para vocês printarem e já garantirem a sua compra no site. Porque eles têm poucas unidades, tá? Não adianta você falar, mês que vem eu compro. Mês que vem você não vai encontrar. Eu já te aviso de antemão. Olha só. Esse kit aqui, ele é um kit que tem malve. Então, olha que peça mais linda. O conjunto de moletom, tanto blusa quanto calça. Mais uma opção da Malve no kit. Esse daqui é com punho também. E aí, tem a jaquetinha de zíper e capuz. E aí, a gente tem esse daqui da Alacazoo. Olha que graça de conjunto. Super estiloso, lindo. Esse daqui também tem capuz, bolsinho e zíper. Tá? Então, eles estão saindo R$38,90. Dez conjuntinhos. E esse desconto especial, se você pegar essas peças na loja, você vai pegar mais caro. Mesmo que for no preço de atacado, tá? Então, por isso que o kit, ele não é possível montar a escolha do cliente. A gente tem uma infinidade de kits aqui pra vocês. Tanto menina, quanto menino. Tamanho único, adulto, infantil. Então, dá pra você comprar o que você quiser. Tá bom? Então, tá aí mais uma vez a referência pra vocês. A gente só trabalha... Uma pergunta muito importante. Entrega com nota? A gente só trabalha com nota fiscal, tá? Nada que é sonegado. A gente faz tudo com nota. Entrega em excursão. Na loja tem mais opção de kit? Eu acho que acabei de mostrar, né? Nara, que tem bastante opção de kit. E no site também. A disponibilidade varia de loja pra loja. Então, pode ser que esgota no site, ainda tem na loja. E vice-versa, tá? Tinha mais uma pergunta. Ó, Gilmara falou. Fui ontem, comprei dois kits, amei. Que bom, viu? Boas vendas pra você. Frete pra Minas. Tem duas ou três opções de transporte no site. Aí vocês conseguem consultar. Se o pedido for menorzinho, tem o frete variável, que daí compensa mais. Que é via correio. Se o pedido for maior, aí compensa mais o frete fixo. Que você não vai ter uma variação muito grande de valor. E aí tem os prazos, tudo bonitinho. Aí fica a critério de vocês. Qual é a melhor forma de comprar? Se é via transportadora, via correio. Enfim, tem várias opções no site, tá bom? E pra quem é da região do Brás, a gente entrega em excursão. Porém, é somente pra revenda. Pra uso pessoal, a gente não entrega em excursão, tá? Então, somente os kits. A gente tem algumas vendedoras que atendem pra entrega em excursão. Aí a gente passa o WhatsApp da vendedora. Você entra em contato, faz o pedido. E a gente entrega na excursão. Lembrando que precisa ser pago com dois dias de antecedência da excursão. A gente não consegue entregar no mesmo dia, tá bom? Então, os nossos endereços eu vou deixar lá no Instagram. Nos destaques já estão. E também pode mandar no direct, porque aqui fica difícil de colar. Mas essa da loja que a gente tá aqui é na Rua Maria Marculina, número 75. Fica de frente com o Armarinhos Fernando. O Armarinhos Fernando tá bem aqui na frente. E tem também lá na Oriente 139 e Rua Saião Lobato 139. Oriente é o que fica mais próximo ali de todas as excursões. É uma travessa ali com a Rodrigues dos Santos. Então, fica bem pertinho pra quem vem por excursão, tá bom? Ó, a Andressa falou, comprei quatro kits, amei. Que ótimo, viu? Boas lendas. Eu quero os vídeos de vocês recebendo esses kits, viu? Vocês recebem e fica tudo caladinha. Eu sei que muitas vezes vocês já foram uma cliente que fez a primeira compra. E muita gente gosta de ver se realmente é tudo isso. Inclusive, eu vou postar um vídeo pra vocês. Assim que terminar aqui, vou deixar nos stories. Uma cliente que comprou e mandou seu depoimento. Ela é do Rio Grande do Sul e recebeu o pedido em dois dias. Ela fez no dia 24. E dia 26 o pedido já estava na mão dela. Então, assim, entrega da e-flash. Principalmente aqui sul-sudeste, a gente consegue fazer um atendimento com prazos muito rápidos, tá bom? Vamos lá, então. Continuando. Opção de conjunto masculino juvenil. Ontem a gente mostrou duas opções no juvenil com valores variados. E esse daqui, ele tá com valor um pouquinho mais elevado, porque são peças mais trabalhadas, com mais detalhe. Todos os conjuntos desse kit são conjuntos com zíper, tá? Tá saindo 64,90, 10 conjuntos. A referência tá aqui na mão pra vocês. E aí, a gente tem duas peças por tamanho na grade do 10 ao tamanho 18, tá? Esse é pesado. Olha só. Essa daqui é uma opção do kit. Então, a calça de moletom flanelada. Gente, olha a grossura dessa calça de moletom. Dá pra ter noção? Da espessura, que é isso aqui, ó. E é toda flaneladinha, tá? Bem quentinha mesmo. E a blusa, a mesma coisa. Esse daqui é um blusão com zíper, tá certo? Então, aí vocês podem comprar sem medo, que vai ter venda com certeza. Esse kit também tem esse modelo, que é um modelo mais básico. Às vezes, os meninos não gostam muito de estampa, tudo. Então, esse daqui vem com a calça de moletom e a blusa lisas, tá? A blusa, ela tem o bolso, o zíper e o capuz. E a gente tem mais uma opção, sem capuz também, com estampa. Ó, são estampas bem neutras, tá? Os meninos nessa idade não gostam de coisa muito cheia de coisa, né? Muita estampa muito colorida e tal. Então, esse daqui é bem a cara de menino, ó. Com estampa de videogame, bem legal. Então, vamos lá. Aqui agora, então, esse kit. Tá saindo R$64,90, valor de 10 conjuntos. E a referência tá aí pra vocês. E o último kit de hoje é esse de pijaminha. Ele tem opções de meia estação e opções de moletom. Tá saindo R$29,00 cada pijama. Numeração 1 ao 3 da Malva e Liberta, tá? Aqui tá a referência do kit. E olha só. Então, são 10 pijamas, R$29,00 cada um deles. Eu já gosto sempre quando eu mostro os pijamas, eu pergunto pra vocês. Esse daqui é de meia estação. Então, tanto a calça quanto a blusa tem a mesma estampa, tá? Aí, a gente tem esses aqui, que é o da minha pergunta. Que é se isso aqui, por um acaso, é pijama. Porque pra mim não é. É uma estampa de skate, a calça com punho. Inclusive, recebi foto de cliente falando assim. Eu comprei como conjunto. Se vocês me contarem, eu também não vou contar pra ninguém. E eu vou levar a criançada pra sair na rua com essa roupa. Eu falei, eu não vou contar nada. Olha que lindo esse daqui. Que legal também. Outra opção de pijaminha. E todos esses estão aqui no kit, tá? Kit com 10 pijamas, R$29,00 cada. R$290,00 o kit completo, tá bom? A referência tá aí pra vocês. Obrigada, Sandy. Eu vou tirar algumas outras dúvidas que vocês deixaram aqui. E vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo da cliente que me mandou. E aí, vocês me falam se vocês estão ouvindo. Porque eu deixei ele salvo aqui pra vocês. Boa tarde, gente. Eu sou a Cris. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Recebi hoje a minha primeira compra das Conamalhas. Adorei os meus produtos. Comprei kit menino. De 4 a 8 anos. E de 10 a 18 anos. Quero indicar pros meus colegas lojistas. A qualidade é maravilhosa. Agilidade no processo. Eu comprei dia 24 de maio. Hoje é dia 26 de maio. Eu já recebi meus produtos na loja. Precisei do site. Do suporte do site. Também fui atendida via WhatsApp. Super indico, tá? Gostaria de agradecer a Ascona pela agilidade no processo. A qualidade dos produtos. A qualidade do atendimento. E dizer pra eles que eles têm uma parceira agora, né? Aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que revende as Conamalhas. Seja em Moda Kids. Valeu. Obrigada. Eu vou ativar aqui. Conseguiram ouvir o depoimento dela no vídeo? A Gilmara falou a terceira vez que eu vou comprar kit para os meus filhos. Que bom. Blusões a gente mostrou essa semana. Hoje não teve só blusão. Mas vai ter nos próximos dias, tá? Amiga, queria kit de inverno tamanho 8. Temos, viu Lilian? Chama a gente no direct que a gente manda os links. Eu acho que é isso por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem pra gente. Pode mandar no direct, nos comentários, como vocês preferirem. Que a gente tá à disposição pra tirar todas as dúvidas, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.